Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, estamos de volta para Dragon Ball Sparkly Zero, mais vídeo para continuar a história né galera. Eu vou começar jogando isso aqui, jogando a história, vendo aí todas as batalhas que a gente vai ter, que parece que são batalhas bem simples, só para a gente ir avançando e vendo a história do Dragon Ball bem acelerado né, pelo que a gente viu no vídeo passado. Então aqui eu estou exatamente no ponto que eu terminei o outro vídeo, você pode ver o vídeo do início que eu postei ontem, que é o Goku contra o Nappa já né, não tivemos nenhuma luta intermediária né, depois da luta contra o Hadiths né, a gente não teve, os outros personagens lutando contra o Nappa sabe, mas não teve nada disso, foi direto com o Goku, então vamos lá. E agora o Kakaroto está mais bolado, esse aqui já é um Goku mais sinistro. Aí eu já posso usar o Kalken, peraí. Cara, as animações desse jogo estão sensacionais, pô, que isso. Eu não posso usar o Kalken, por quê? Ah, eu já posso usar Genkidama, que irado, peraí. Não, os Super Especiais são incríveis, pô. Ah, é a Mini Genkidama, né, é a que ele usa mesmo contra o... Muito foda, pô. Agora eu posso usar o Kalken, vai. É agora, irmão. Agora eu tô bufadão ali, os Buffs do... Ataque Kalken, vamo lá. Eu faço o batido. Não dá o Kamehameha, vai. Nossa, caraca, olha a curva que... Vai. Não, o Napa vai ir. Toma um pau, né, já era, esquece. O Goku muito bolado. O Vegeta ajuda, ele vai ver a ajuda que o Vegeta vai dar. Ganhando um monte de coisa aí, liberando as coisas e tal, beleza. Chegando nível 2 de jogador, não sei o que significa, mas... Ó, muita proficiência no Goku. Já era. Agora é contra o Vegeta, a luta louca. Agora é contra o Vegeta, a luta louca. Cara, vocês lembram que a Uriob quase mata o Vegeta? Pois é. Sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o mesmo que você quer. Ok. Não tem ninguém ou ninguém. Entendi. Você tem que escolher a sua casa. O que é isso? Ele vai jogar para você. Não, não. É o mesmo. Outro é um jogo maior. Eu sou um jogo muito seguro. Por isso, você é uma criança. Por isso, eu não me deixei. Eu não me deixei. Eu não me deixei. Se você morrer, você vai precisar fazer isso. É uma brincadeira interessante. Tô tomando uma surra, peraí. Vamos ao Kalken. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Tá bufado, hein? Tem que dar a Genkidama. Peraí, calma aí. Vai! Com licença. Com licença. Tem que ir embora. O que é isso? Eu não posso ter que desligar o meu 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 Então assim, é infinito que a gente pode usar disso Você tem mais uma Cara, é incrível a animação desse jogo Vou aguardar o Galico Ho Ih, ele errou Mudei bem Toma aí Não tomei A estróis Taiya é um tipo de maio Não tomei Não tomei Tem um tipo de maio Agora, eu não posso ter que desligar o meu Então eu vou ter que desligar o meu Eu não posso ter que desligar o meu Eu não posso ter que desligar o meu Eu quero ver! E aí... Tira-se! Ah! Eu vou te assentar! Eu vou te assentar! Eu vou te assentar! E aí? Eu vou te assentar! Eu vou te assentar! Eu vou te assentar! Eu vou ter que usar... Porque esse... Tá insano. Galipurô do cacete. Então eu vou me errar. Que foi seu nome! Não, assim, imagina. Não você quer dizer isso, gente. Vamo. Tá. Tá. Uh, tá. Tá. Uh, tá. Uh, tá. É. Aqui está. Uh, tá, tá. Tá. Tchau, tchau. Chega de volta. Eu não sei que eu ganhei. Vam ver, se pegar agora eu acho que eu ganhei! Pegou! Vamo ver Ah, eu tiro a B Vamo ver O que é isso? Eu não sei o que é isso. O que é isso? Eu tenho um fogo muito elevado. Eu tenho um fogo muito elevado. Eu vou voltar. Eu vou... É que o Kuririn que dá Genkidama, não é? No final? O que é isso? O que é isso? A gente vai lutar Goku contra o Macacão. Vamos embora. Eu e o Genkidama. Rapaz! Vou tentar O potentially. Oh, não sei. Eu não sou o Genkidama, não sei. As vezes o Genkidama xin tipo de Heavy é ativado na batalla. Eu não tenho medo que ele pulava a batalla. E me tem medo que me armar. Eu tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Se você não me enganar, eu não me enganaria. Você já morreu. Se você não me enganar, eu vou te derrubar. E aí E aí E aí Aqui que o dele sai primeiro E aí 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 M Ê-oh, Gakashi! Lou recomendo! No Theatre Hall, o imperativo chegou até o lugar de concentrar pela pela Roda Gilberto. Porém diz que o que tinha 있는구나 de lairo? Ah, meu irmão... Ele é um cara muito grande. Talvez, se você não usar a minha arma, eu não vou conseguir tudo, eu não vou conseguir. É verdade. Se você quiser, eu vou para a minha vida. Ah! 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 Eu não consigo dar a Link Dama agora. Essa está aqui é uma porcaria. Estou bem! Estou bem! Você está estupendo! Estou bem! Estou bem! Estou bem! Estou bem! Estou bem! Não, defende. Ae. Calvígita forte pra cacete, tá? E eu tô liberando um monte de traje, né, sem camisa, com camisa. Tá ok pra deixar ele meio cego. Ô, eu freto ao macaco de novo? Ah, não. Sai, eu me ato. T-tá, eu me ato. O meu mundo está na terra, alto. Agora... Agora... Esse é o final, loco! Se você morrer, eu não tenho nada de ver o que você quiser! Fique! O que é que você quer dizer? Isso é o que você quer dizer. Você pode não perder o poder de uma boca. Não, não. Então, Leia, já que... se... se que se como algo... вп... Oh! Kakarot... Que... C, você... Co... O... Ore... 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 Ores... Ores... Engem... Fique-se! Não se desculpe! Parece que o seu corpo já está perdido. Você está chorando, ou não? Você quer dizer algo? Onde está ele? Feioso Ih, eu vou lutar com o Gohan? Vou tomar cacau? Ah não, é o Yadirov Corta o rabo Junta os molequinhos Tudo pra... Quer dizer, o Kuririn não é molequinho Mas pequenininho, vai E a Kuririn pega a Genkidama A Genkidama Naniya, dondake a baqueroa Nani? Naniya, o Groovendita mais gosta de falar Kusotare Haa Hã 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 NHAAAAAAAAHHHHH É, eu só achei essa parte que fica esses slides assim meio tosco, né? Aí já passou! É, então assim... É, as lutas tão muito legais, as animações tão incríveis, lá na porradaria ele é sensacional. Só que o jeito que eles tão contando essa história é bem tosquinho, né? Tipo, podia ter aquele momento de Yadirob lá, da Gang Damba, do Vegeta se arrastando, aí passou, já passou! Já tamo em Namakusei. Ah, liberei o Yadirob. Ah, você vai zerando, você vai liberando o personagem, legal. É, o arco de Saiyaj... Ah, mudou aqui! Agora tem tipo um mapinha. Vamo lá, saga de Goku, vamo ver. O arco do planeta do Mekuzei. O arco do Mekuzei. O arco do Mekuzei. É o momento do Frieza, né? Aí o Goku vai na nave Aí já, o Goku já chegou Será que esse modo de história a gente só vai controlar o Goku? E aí por isso que eles estão passando muito rápido, que é só para ter as batalhas que tem o Goku Tá, eu vou lutar contra o Rikun Ou não Tá, eu vou lutar contra o Rikun Eu vou lutar contra o Rikun São assim Tá, eu vou lutar contra os dois juntos Não Ah, e aqui eu tô dando bem mais dano e tal Kaka me errar, me errar com o Kaioken 20 vezes Toma Toma aí, cara Kaka me errar 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 Toma Kaka me errar Kaka me errar Kaka me errar Kaka me errar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Galera, eu vou dar uma pausa por aqui Que eu vou finalizar esse vídeo por aqui Comenta aqui o que vocês acharam Você vê como tá acelerado, né? A gente já tá lá no meio da saga do Freeza já E aí vai avançando Então não esqueça de deixar o seu like Clicar no gostei e se inscrever Até a próxima galera Que vai ser o jogo mais um vídeo Valeu!